Há alguns dias atrás, o ex-pastor Joshua Harris fez um pedido formal de desculpas à comunidade LGBT. Confesso que quando eu li essa notícia, eu fiquei bastante assustado, curioso, intrigado e muito feliz. É muito difícil no mundo que a gente vive hoje, pedidos de desculpa e retratações sobre homofobia. Mas vamos ver essa história direito como é que foi. O Joshua é um ex-pastor norte-americano lá dos Estados Unidos. Em 1997, ele escreveu um livro chamado Eu Disse Adeus ao Namoro, que foi até publicado no Brasil. Esse livro foi um grande best-seller, teve mais de um milhão de cópias vendidas. Só que olha só, só da gente imaginar um livro de 1997, escrito por um pastor, falando sobre relacionamentos, a gente já pode imaginar o teor desse conteúdo. Era um livro voltado para jovens, falava sobre união, sobre namoro, sobre virgindade. E é óbvio que ele se posicionava de maneira muito conservadora a respeito de sexo, sexualidade, gênero, sexo antes do casamento, divórcio e homossexualidade, né? Segundo as matérias que eu li, tem um trecho do livro que descreve quando ele foi encarado por homens gays na rua. Eu nunca esquecerei a raiva e o nojo que eu senti naquele momento. Era muito errado, muito sujo. Só por essa pequena parte, a gente já pode ver o quanto esse livro era homofóbico e preconceituoso. Mas agora a gente se coloca ali, ó, no lugar de 10, 20 anos atrás. Quando esse livro foi lançado, não tinha internet, gente. Gente, não tinha informação que a gente tem hoje. E muitas pessoas se pautavam a partir de livros e principalmente a partir do que pastores e do que a religião fala. Se hoje em dia é assim, há 20 anos atrás era muito pior. E se tratando de jovens, adolescentes, que ainda estão formando, né, o seu caráter e descobrindo sua sexualidade, um livro desse é muito perigoso. Mas o Joshua, nosso amigo, ao contrário de muita gente, passou os últimos anos refletindo sobre os temas. É muito louco porque a gente tem muito preconceito com as religiões. É muito comum que a gente pense que evangélicos, católicos, são muito conservadores e têm muito preconceito. Dentro do nosso meio LGBT, a gente tem preconceito com o crente, né, o que a gente chama de crente, que a gente não gosta, que a gente sempre foi muito atacado por eles. Isso é um tipo de preconceito que eu tento tirar o estigma. Eu tento acabar com isso, pelo menos aqui no meu canal e na minha vida pessoal também, porque eu também tenho esse preconceito. Eu sempre acho que, antes de tudo, os religiosos não gostam da gente. E muito mais. A gente começa a acreditar que eles nunca podem mudar o que eles pensam, que eles nunca podem evoluir, que eles não se transformam à medida que a sociedade vai transformando. Afinal, eles seguem, seguem com muitas aspas assim, né, seguem quando escolhem seguir, enfim, ou seguem isso, mas não seguem aquilo. A Bíblia, né, os textos sagrados, antiquíssimos, que são coisas que não se transformam durante o tempo. Por isso, me surpreendeu tanto ver que o Joshua Harris evoluiu com o tempo. Ele mesmo disse que ele passou os últimos anos repensando o que ele falou, o impacto que isso podia ter em cima das pessoas. Essas palavras tão duras, tão preconceituosas, ditas a jovens como se fosse algo normal, natural. E ele reviu muitas das convicções que ele tinha, porque ele passou por situações na vida pessoal dele. Ele terminou um casamento e ele era muito contrário ao divórcio e tal. E acho que isso fez mexer ali com ele, fez com que ele se retratasse 20 anos depois. Daí ele postou lá no Instagram dele a seguinte mensagem que eu vou ler aqui pra vocês, porque eu achei muito bonita. Para a comunidade LGBTQ+, quero dizer que sinto muito pelos pontos de vista que ensinei em meus livros e como pastor em relação à sexualidade. Eu lamento ficar contra o casamento igualitário, por não afirmar seu lugar na igreja. E por qualquer forma que minha escrita e fala possam ter contribuído pra uma cultura de exclusão e fanatismo. Espero que vocês possam me perdoar. Ele escreveu lá no Instagram dele. Eu achei muito bacana, achei muito necessário esse tipo de retratação. É uma coisa que a gente nunca espera. Uma das poucas vezes que eu vi alguém se retratar comigo por ter sido homofóbico foi uma coisa muito impactante. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu encontrei na rua com um menino que fazia muito bullying comigo e com os meus amigos gays. Lá pela sexta, sétima série, ele parou a gente na rua. A gente ficou assim, ai meu Deus, de novo. Ele era daquele bullying que a gente aguentava, mas ele só zoava a gente. Não maltratava, ponto da gente ficar mal, nem batia nem nada. Mas era meio tipo, ai, o hétero chato, sabe? E ele pediu desculpa real pra gente. Aquilo nunca vai sair da minha cabeça. Um pedido de desculpa sincero de alguém arrependido é uma coisa que vale tanto, né? Se vindo do menino hétero, que eu jamais imaginei que ele fosse colocar a mão na consciência e pensar sobre aquilo. Imagina só um pastor, né? Alguém que ensina milhares de pessoas, que prega uma palavra, que representa toda uma instituição de pensamento e de doutrinamento mesmo. Essa pessoa evoluir a ponto de pedir desculpa sobre algo que ele percebeu que causa mal-estar em muita gente, é algo que me traz muita esperança. E se a gente tá aqui nesse canal sempre falando de coisa ruim, de coisa que deixa a gente desesperada, às vezes a gente tem que ter sim essas fagulhas de esperança. Eu acredito muito nisso. E pros LGBTs, que assim como eu, sempre tiveram muito medo, muito preconceito, o famoso pé atrás, né? Com as religiões. Eu acho que vale sim da gente manter a nossa chama acesa. E a esperança de que mesmo nesse mundo extremamente homofóbico, super polarizado e cheio de dogmas distorcidos sobre muitas religiões, a gente ainda pode acreditar sim, que as pessoas esperam o bem uma das outras. E que se um dia elas erraram com a gente, elas possam aprender. E nem que não vá pedir desculpa, né? Porque a gente não espera pedir desculpa de todo mundo. Aí é um ato, né? Difícil de esperar mesmo. Mas que pelo menos elas mudem a atitude delas no dia a dia. Eu acredito muito nisso. Não dá pra julgar as pessoas pela religião que elas têm. Até o Papa, né? Já fez declarações e tal a favor da comunidade LGBT. No começo desse ano mesmo, o Papa Francisco deu um comunicado que eu achei muito importante, que repercutiu bastante. Ele já tinha falado sobre isso mais vezes, mas esse ano mesmo ele falou que a gente deveria olhar pras pessoas homossexuais com mais empatia. Olha só, pessoas homossexuais têm o direito de estarem na família. Você não pode jogar fora alguém da família ou tornar a vida impossível pra eles. Existe sim uma grande mudança a partir do posicionamento de muitas igrejas e muitas religiões sobre a homossexualidade. E é muito bom que isso esteja acontecendo. Eu acredito muito nessa evolução e acho que faz parte da nossa simpatia como LGBT também dar essa oportunidade pras pessoas se retratarem. Acolher LGBTs também de todas as religiões. Eu vejo muita gente ter preconceito com o bicho que é da igreja. Deixa as bichas vivenciar a religiosidade que elas quiserem. Que elas se sentirem confortáveis. Porque eu acho que essa é a grande missão disso tudo, quando se fala de Deus e tal. Acreditar na evolução da humanidade, né? Então não vamos ser a gente as bicha inquisidora. E vamos mais uma vez acreditar que a gente pode evoluir e muito. Me siga no meu Twitter porque eu vi essa notícia lá no Twitter. Eu sou Lorelai Underline Fox. Também me segue lá no Instagram. Posto muitas fotinhas. Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão desesperados. Achando que estamos voltando a caça às bruxas. Talvez estejamos, talvez. Mas eu acho que com o tempo as igrejas vão estar mais do nosso lado. Brasil tá difícil, minha filha. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.